E aí galera, eu sou o André e tô aqui em Buituba na queda livre paraquedismo, onde eu vou saltar com o Ronaldo, que já tá ali amarradão. E aí cara, conta aí. Ixi, tá embaçado, hein? Preparado pra essa aventura? Tá frio, tá frio. Conta aí, tá só você aí ou tá com a galera aí também? Vai lá, minha mulher. Ah, e vocês não vão não? Nem se der certo. Claro, só pra observar. Yuri é ele. O Yuri é ele. É isso aí, cara, de jogar do avião. É isso aí, galera. Ronaldo, chega aqui. Vamos fazer o nosso treinamento, galera. Eu vou levar esse cara aqui pra 4 mil metros de altura. Pirar a cabeça na porta lá. O carro. Vamos lá. 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 Vamos lá.